Fala meus amigos do Youtube, tudo bem pessoal? Seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal Speed Yoga Formatica Pessoal acabei de montar esse computador agora Já está formatado tudo, já está com o sistema instalado Tudo funcionando aí perfeitamente, ativadinho tudo E eu transferi a placa-mãe que estava aqui Fonte, alimentação, memória, processador, drive de CD-ROM, HD E passei tudo para um outro local E transferi todos os hardware com placa-mãe, inclusive a fonte de alimentação A fonte de 420W, o leitor de CD-ROM, DVD-ROM HD, HD SATA Passei tudo para cá, memória, placa de vídeo Está ok? Porque a placa de vídeo on-board está queimada E passei para cá essa placa de vídeo off-board Que é essa que você compra e coloca Ok? Se por acaso ocorrer algum problema com a placa de vídeo que vem Na sua placa-mãe você pode comprar uma off e colocar aqui Nesse caso é uma tecnologia PCI Express Bom, e aqui nós temos todos os cabos ligados Inclusive eu tenho aqui, só que infelizmente essa placa-mãe aqui Ela não me dá suporte para leitor de cartão Né? Aqui Tá certo? Mas eu tenho aqui a minha porta USB Também não tenho suporte para microfone e fone de ouvido Tá ok? Somente lá atrás Mas eu não tenho nessa placa-mãe Essa opção aqui Frontal Mas nós temos a porta USB Que é essa porta USB aqui Tá? E... Ela foi ligada pessoal Tá vendo? Olha lá Aqui ó Certo? Eu vou soltar as duas aqui ó Tá vendo? Soltei uma Tá? E soltei esse outro aqui ó Eu vou colocar o meu pendrive aqui ó Nessa porta aqui ó Tá? São duas Olha o total Tá? A nota é que eu não tenho nada lá viu Não apareceu nada Tá? O sistema não reconheceu Tá certo? Bom Só que tem um detalhe pessoal Pra quem já fez curso de hardware Sabe que se você inverter Né? Se você inverter os fios Nesse caso aqui não é tão grave Porque aqui a gente tem tudo juntinho né? Olha lá Tem uns que vem soltos Tá? Dessa forma aqui ó Se você não fizer de forma correta Você pode queimar o seu pendrive Tá? Como é que é feita a instalação aqui? Aqui nesse caso Aqui nós temos aqui ó São duas portas USB Na verdade são quatro né? Olha lá A primeira colocada aqui dessa forma Tá ó Volta aqui ó Note que o primeiro aqui ó Nós temos aqui ó Quatro Olha lá Vendo? Quatro Entrada por quatro pinos Vendo? Dessa forma aqui Vamos colocar a primeira Outro dia Outro dia o cliente me trouxe um computador E ele fez manutenção e acabou Ligando errado Acabou queimando o pendrive dele Aqui o outro tá? Note que nós temos aqui a numeração Então nesse caso aqui ele é colocado assim ao contrário ó Vou colocar aqui ó Note também que aqui tem quatro pinos São cinco Tá vendo? São cinco É entrada Tá certo? Vou tentar colocar aqui pessoal Tá meio escuro Vê lá Não vou cortar o vídeo tá pessoal? Pronto Olha lá como ficou ligado Certo? Olha lá Um O outro aqui ó Tá certo? Um tem quatro, o outro tem cinco Bom, mas aqui o que acontece? Você não sabe se você pôr o seu pendrive Se realmente esse aqui tá ligado certo Pessoal eu tenho no canal O vídeo onde eu ensino você fazer esse testador de porta USB É muito simples Tá? Pra você evitar problema aí Então você vai vir com esse testador Aqui não tem problema algum Note que eu tenho um LED aceso Olha lá Certo? Olha lá, vamos colocar o outro Certo? Outro LED aqui ó Tá vendo? Talvez você não consiga perceber Por conta da filmagem aí ó Tá vendo? Mas o meu LED acendeu Olha lá Tá vendo? Tá? Mas aqui eu percebo que ele acendeu o LED Então eu sei Que está tudo ok Tá? Se por acaso não acender Possivelmente inverteu Aqui eu vou colocar o meu pendrive Olha lá Coloquei o pendrive Ligou o LED lá atrás do pendrive Tá vendo? E aqui já abriu pra mim reprodução automática Tá certo? Olha lá Fazendo dessa forma Você não corre o risco Se você queimar O seu pendrive Não somente o seu pendrive Tá? Qualquer dispositivo que você colocar aí Você pode Acabar queimando aí Aqui eu vou rejeitar o pendrive Certo? Olha lá Nós colocamos na porta de baixo Olha lá Agora eu vou colocar na porta superior Também olha lá O LED acendeu E aqui também eu tenho a minha reprodução automática Deixa eu fechar aqui Tá ok? Olha lá Então é isso aí gente Tá certo? Então Caso você queira aprender Como fazer aí Outra coisa importante Viu? Sempre ejeta o dispositivo Então se você puxar aqui Pra cortar a energia do mesmo aqui Certo? E nunca chacoalha o pendrive pra tirar Puxar reto Então Esse é o testador Tá? De porta USB No canal tem uns vídeos explicando como fazer Muito simples Tá certo? Tanto é também Vamos colocar aqui na porta de trás Vamos lá Olha lá Acendeu meu LED Olha lá Olha lá apagou Agora vamos colocar nessa porta USB aqui Aonde eu não tenho Tá? A ligação lá Aqui Nota que tem uma porta USB aqui Coloquei Tá vendo? Não acendeu o LED Tá vendo? Ao contrário aqui Vamos lá Acendeu E acendeu Beleza? Então no canal tem um vídeo explicando como fazer isso daí Tá? Mas na dúvida pessoal Chama um técnico Tá certo? E vai no canal No canal eu explico como você fazer aí a ligação Tá? Dos seus Das suas portas USB Tá joia? Lembrando que Para cada tipo de computador Nós temos aí Uma forma de ligar Tá? Mas ambos são padrões Nós temos as cores Tá? Onde a gente pode seguir O padrão E fazer a ligação E aí se ocorrer o problema Tá joia? Mas é importante para você Que pretende trabalhar com manutenção Você fazer um testador de Power USB Que aí você não vai ter problema nenhum É muito fácil Baratinho Você não vai gastar nem 10 reais Beleza pessoal? Um abraço hein? Tchau tchau